Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, sou professora de Direito Constitucional aqui do GRAM UAB. A dica que eu quero te passar é sobre uma súmula vinculante e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bom, a súmula vinculante de número 2, ela diz o seguinte, súmula vinculante 2, é inconstitucional? Leia o ato normativo, estadual ou distrital, que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. O que você precisa saber? Você precisa saber que quem legisla sobre consórcios, sorteios, bingos, loterias é a União. É competência privativa da União, artigo 22, inciso 20, e além do artigo 22, inciso 20, temos a súmula vinculante de número 2. Legislar sobre consórcios, sorteios, bingos e loterias, competência privativa da União. Mas atenção, eu não posso confundir a competência para legislar com a competência para exploração. A exploração de serviços lotéricos, ela pode ser feita pelos estados e pelos municípios, não há impedimento. Inclusive os estados e os municípios podem regulamentar tal exploração. Veja a decisão do Supremo Tribunal Federal. A competência da União para legislar privativamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não impede a competência material, a administrativa, para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais, nem a competência para regulamentar essa exploração. Então repetindo, legislar sobre consórcios, sorteios, bingos, loterias, competência privativa da União. A exploração, memorize a palavra exploração, pode ser feita pelos demais entes, tá? Então os estados e municípios podem explorar serviços lotéricos e regulamentar a exploração. Gostou dessa dica? Se gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. Clique no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil. Clique no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil.